I wanna love you and treat you Motoras, quinta-feira, chuvosa no Rio de Janeiro, comecei quase 10 horas da manhã, pouco tarde pra começar Mas é que eu tenho sempre alguma coisa pra fazer, editar um vídeo, postar um vídeo Vamos que vamos, peguei um tiro agora, Milópolis City, centro do Rio, e tá chuvoso o dia hein galera, vambora, vambora rodar Só a reggae hoje Vibration, yeah, quase 10 horas da manhã, pouco tarde pra dentro da cabeça Fala Motoras, tô um pouquinho sumido Vamos lá, ontem o passageiro me ofereceu o Bala House, eu aceitei né E hoje, foi melhor, passageiro, ei, eita, minha esposa vai falar pra caramba Passageiro oferece, tem que aceitar, moranguinho, fresquinho, geladinho Vamos que vamos Pô, deixa eu ir no banco já, saiu um banco morango Vamos que vamos Será que tem algum código do morango, eu não sei galera, diz aí Se oferecia, se a passageira oferecia morango, algum código também Não entendi, não sei, deixa aí no comentário, manda mensagem Ah, eu vou apanhar quando chegar em casa hein Pane no sistema, alguém me desconfigurou Galera, o que que aconteceu? Deu um bug, pane Eu desinstalei o aplicativo, instalei e consegui ficar online novamente Mas não tá tocando nada Não dá pra ver ganhos, dá pra ver o que acontece Há duas horas atrás ela mandou atualizar o aplicativo Eu atualizei Fiz uma corrida Fui pro centro do Rio Aí o aplicativo começou a ficar doido Eu desinstalei Mano, não dá pra ver nada Tudo ferrado Caraca, esse bug já me ferrou Essa última corrida não entrou pra mim não Mole Caraca Foi no meio desse bug aí Foi essa atualização que ela me pediu Vocês fizeram a atualização? Mandou eu atualizar o aplicativo E no meio da corrida Deu esse bug aí Não entrou a corrida Tô bolado já Ô, bravo Vamos que vamos Não podemos desistir Depois eu tento resolver isso Doideira, chegando em casa Toca pra bambu Somzão, somzão Tomorrow people Will get your best I can speak clearly now The rain is gone Onde is gone As polêmicas de cada partida E para completar os grandes graques Os grandes graves Trazem informações exclusivas Dos principais jovens Onde isói Onde isói Primeiro de sinal Desenvolvendo a sinal De meio dia Transamérica Do futebol Líder de audiência O melhor O novo dia O rádio Está em novo dia E no horário Vai ver Agora Todo sábado No ativo Meio dia Se eu uso a manga da camisa, quer dobrar da calça, bag bem rasgada, é por que eu sou fuleiro